Quem pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio precisa ficar atento ao período de inscrições. Elas começaram hoje e vão até 15 de junho. O novo método de correção da redação é uma das novidades do Enem 2012. As atenções estão voltadas para o estudo. O Exame Nacional do Ensino Médio já está com data marcada, 3 e 4 de novembro. Entre os estudantes, o Enem é visto como uma grande oportunidade. É uma grande chance, principalmente para os estudantes de baixa renda. Porque nós, os estudantes, queremos uma faculdade que seja boa com relação ao seu conteúdo, com relação aos professores bons que nós desejamos. A prova do Enem não é tão puxada quanto outras provas de vestibular. Então, é num nível mais geral. Tem o português, que é uma coisa que você tem que saber mais, dar gramática, estudar melhor. Mas, assim, com relação a qual é a outra matéria, é mais simples, é mais fácil mesmo. Alunos que concluírem o ensino médio nas escolas públicas ainda este ano e os que declararem que não têm condições de pagar a inscrição ficam isentos da taxa de R$ 35,00. Os alunos que se inscreverem para as provas do Enem deste ano devem ficar atentos a algumas mudanças. A nota mínima para a certificação do ensino médio passou de 400 para 450 pontos para cada área de conhecimento. E a redação terá novos critérios de correção. A nota da redação será dividida em cinco critérios. Domínio da língua portuguesa, compreensão do tema proposto, capacidade do candidato selecionar e organizar ideias, demonstração de conhecimento sobre o tema e solução encontrada para a proposta da redação. Em Brasília, Mário é coordenador do projeto Vestibular Cidadão, um cursinho gratuito para estudantes de escolas públicas. Ele acredita que para ir bem na prova, é importante que professores e alunos se atualizem em relação às novas regras. Nós vamos ter uma preparação de todos os quatro professores de português que nós temos aqui no nosso projeto, de dar um enfoque, de treinar, de mostrar para eles como se corrige uma redação do Enem, como um corretor vai aplicar a prova do Enem, quais vão ser as regras para a correção dessa redação. Então, a gente vai dar esse reforço na redação. E, além disso, explicar para eles como é que é o cálculo da nota, que existem aquelas questões mais difíceis, que elas têm um peso maior no TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, essas novas normas são bem claras para a gente e a gente vai tentar passar para eles.